Fala pessoas! Buenas! Eu sou o Tato. E eu sou o Robinho. E sejam muito bem-vindos ao canal Showtime. Aqui esse vídeo especial de Halloween. Como você pode ver, a gente tá absolutamente normal hoje. Tá bem, tô bem bonito. Assim que a gente sai na rua todos os dias. Tô bem bonito. Principalmente o Robinho. Robinho acorda assim todo dia. Claro. Zebu. Então esse aqui é um vídeo especial de Halloween. A gente vai ensinar pra vocês como fazer um ponche de Halloween pra sua festa. Aquele ponche bizarro de Halloween. Todo colorido com os gorão forte pra cacete. Tá, não é? É isso aí. Vamos chapar hoje, né? É isso aí. Então demorou. Roda a vinheta. É o Têbu e coisa ruim. Então roda a vinheta aí a nós, essa porra. Então vamos começar com a porra da receita aqui. Né? Isso aí. Vamos tá com a porra da receita. Vamos mostrar, vamos mostrar e vamos mostrar. Vamos mostrar, vamos mostrar e vamos mostrar. Então vamos primeiro aos ingredientes dessa porcaria aqui. Vamos lá. Começa por aí você. Vamos usar curaçal, vodka, suco de maçã, suco de limão, gin, licor de cassis, minhocas e dentaduras, grapefruit, maçã verde e manga. Manga é bom, hein? Eu gosto de manga, cara. Principalmente com leite. Que bom. Vamos começar a fazer essa porra? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Essa receita, ela é completamente moldável como qualquer outro ponche. Eu costumo curtir fazer ponche, pensar na hora e criar ele. Assim você consegue fazer vários tipos dependendo do rolê que você estiver querendo fazer. Dá pra entender essa porra? Não. Então é o seguinte, a gente vai colocar as frutas. O porquê que a gente escolheu essas frutas? A gente usou frutas amargas no caso da grapefruit, cítricas no caso da maçã verde e doce no caso da manga. Então um equilibra a outra, o ponche não fica enjoativo, não fica forte demais no azedo também. Fica mais de boa pra beber, né? Então vamos começar. Vamos tranquilo. Então como qualquer bebida boa, a gente começa pelos alcoólicos. Vamos lá. Curaçal. Tipo sec. Triple sec, isso mesmo. Certo. Vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente vai usar meio litro de triple sec a princípio. Nessa velocidade aí vai ser satanitia, né? Vamos pegar um bar. Corta. A gente vai usar meio litro. Esse bar aqui tem por volta de 10 litros. Tá? Por volta. Um pouco menos talvez. Então a gente vai jogar nisso. Tá bom, cara. Meio litro. Meio litro. Agora que põe meio litro. Ah, ok. Então meio litro de triple sec. Curaçal, licor fino, que é um licor de laranja. Certo? Agora vamos de vodka. Beijinho. Errou! Dá um segundo, cara. Deu ruim. É o seguinte, a receita. A gente colocaria o litro inteiro. Mas, não vou cortar isso. Só sei. Aí. Para garantir que não vai ficar forte demais, desagradavelmente forte, aí a gente vai colocar um pouco menos, né? Pouco mais a metade da garrafa. E aí a gente vai dosando conforme a gente vai fazendo. Esse é o melhor jeito de fazer ponche. A gente vai experimentando. É isso que ele quis dizer. É mais ou menos isso. E aí a gente... Esse é o melhor jeito de fazer ponche. Por quê? Porque aí você consegue ir dosando e deixar ele exatamente no sabor que você quer. Beleza? Então a gente colocou aqui. Ah, então para mim está bom. Para mim está bom isso aqui. Acabou o vídeo. Ah, não gostei. Então, está aqui. Isso aqui é só goró. É só alcoólico. Agora a gente vai para as frutas. Já deixar as frutas curtindo. Vamos lá então. Como eu falei, aqui tem mais ou menos umas duas ou três maçãs verdes cortadas. Ou quatro ou cinco. Eu não lembro bem. Ou seis ou seis. É só colocar lá dentro. Está vendo? Só colocar. A grapefruit... Eu coloquei até demais. Volta um pouco não. Volta um pouco. É. Colocando. Deu. Grapefruit é mais ou menos um grapefruit inteiro. Certo? E vamos nos sucos agora. Suco de maçã. A gente vai colocar por volta de cinco, quatro a cinco litros de suco de maçã. Esse foi rápido. Olha que poderia. E agora é o suco de limão, gente. A gente está colocando por volta de um litro e meio o suco de limão. Já deu. Aqui a gente já tem um gorau gostoso pra caralho. Só que não está bom ainda pra gente. Está bom pra você? Não. Pra mim não está bom. A mim também não está bom. É que tem mais aula. Verdade. Como é que a gente vai mexer isso se a gente não pegou uma colher de pau? A gente vai dar uma mexida agora e a gente vai usar o nosso Speed Roper. Por preguiça de buscar uma colher de pau. Eu acho justo. É. Foda-se. Eu acho justo. Vai. Mexe, favor. Então, ó. Mexe. 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 Hum, boiola. Olha, está bonita, hein, velho? Olha, está bonita. Está cheiroso? É, não sentiu o cheiro. Mentira também, né? Ah, ok. Está bom. Olha, agora vamos colocar a manga. A manga. Não é bom. Espera aí. Eu gosto de manga, gente. Filho. Então, vamos lá. Não vamos exagerar na manga para não deixar doce demais. Então, disse que não ia exagerar na manga. Mas não vai ficar doce. Vai ficar bom, cara. Pode jogar tudo. Não, seu louco. Beleza. Então, vamos lá. Está quase pronto já. A gente vai misturar bem. Ponches, você pode fazer, se for fazer uma festa, alguma coisa do tipo, você pode fazer o ponche até um dia antes. Se fizer na hora, ele já fica bom. Mas você faz um dia antes, as frutas, elas ficam curtindo na bebida. Então, ele fica muito mais gostoso, muito mais saboroso, muito mais bonito. Isso aqui é um licor de cassis. Por que eu escolhi o licor de cassis? Porque é gostoso? Não, porque é vermelho. Mentira. Não, ele é gostoso sim. Eu ia falar porque era vermelho. É, eu também. Eu achei que era... Ah, tá bem. A ideia é isso, é ficar vermelho. Por isso que a gente também vai usar corante. Aí, eu esqueci de falar isso nos ingredientes. Elemento surpresa. Ah, então vamos lá. A gente vai colocar o licor nessa velocidade da luz. Afelera aí. Beleza. Botamos meio litro de licor de cassis. Tá bonito. Já tá ficando legal. Vamos dar uma misturada de novo. Mexe com a mão. Mexe com a mão, tá bom. Tá ótimo. Quase pronto. Agora a gente já pode começar a provar. Tio, posso beber? Pode. Já? Pode. Agora a gente vai provar. E ver como é que tá o sabor dessa budega. Vamos lá. Saúde. Já tá bem legal. Mas tá faltando alguma coisa. Exatamente. Minhoquinhas. Ah, fica gostoso. Minhoquinhas. Pode pôr. Pode pôr. Não, não pôr. Não. Bom, qual que... Qual é o problema dele agora? Ele tá um pouco doce demais e um pouco forte demais. Como é que a gente resolve isso? Com suco de limão. A gente coloca mais suco de limão. O cítrico, ele vai equilibrar o açúcar. E também vai equilibrar o excesso de água. É ou não é, Capê? É isso aí, né, Bu? É isso aí. Agora a gente mexe essa parada de novo. Aê, ó, já tá com essa cor de bosta legal. Que é essa cor que a gente quer cor de bosta. Mentira, a gente vai colocar... Corante. Corante. Vai colocar corante. O bom do corante é que é fácil. Você só precisa colocar umas gotinhas e ele impregna o bagulho inteiro. Fala com a galera. Abre a boca. Não. Não. Nossa, é ruim que... Dá um sorriso pra câmera. Mano, é ruim? Não tem sabor de nada, cara. Então, como que é ruim que tem sabor de nada? É, eu não sei. Então, a gente vai colocar um corante vermelho. Aqui, umas gotinhas, várias gotinhas. Porra. A cor dele já começa a mudar. Olha as gotinhas, né? Isso. Deu, 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 deu. Mostra. Tá preto isso aqui. Tchau, tem culpa. Mas e aí, cara? O que você acha? Agora a gente pega de novo e prova. Tinha estratégia. Eu gosto desse negócio de beber, cara. Eu gosto. Nossa, olha a diferença, né, caralho? Ah, eu tô só provando. Você já viu que é o cachacinho da família, né? Já viu, ó. Tá no pombo. Só falta ficar gelado. Mas a gente vai usar gelo normal aqui, Robinho? Não, que eu acho que gelo normal é para os fracos. É, não tem graça, mano. Não tem graça. Por isso que a gente vai usar... Coração? Rinho? Não, isso é gelo seco. Caralho. Olha que loucura. A gente vai despejando gelo seco aos poucos. Aqui. Caralho. Agora ficou bom, eu acho, hein? E agora sim a gente prova isso do jeito certo. Olha que beleza. Ele tá até esguichando água para cima. Essa é a graça de você. Água não, não é grava. Não é grava. Tá, tá bem longe de ser água isso aqui, né? Deixou de ser água um bom tempo. Ó. Vamos lá. Brinda. Saúde. Agora sim nessa porra. Então, finalmente ficou pronto. Então, vejam aí como é que ficou o nosso ponchi de Halloween. Ai que paciência, ai que paciência na minha. Não me digas que não, já não me creio tuas mentiras, não me digas que não. Então é isso aí, esse é o ponchi de Halloween aqui no Showtime. Você curtiu, homem? Eu curti pra caralho o guia. Olha isso, cara. Olha isso. E fica gostoso, e fica bonita, foda pra qualquer festa. Lembrando que aqui essa receita, como aqui tem mais ou menos 10 litros, é só você usar a mesma receita, se quiser fazer maior, é só você dobrar, triplicar e tá fácil aí pra fazer isso. É, eu acho que a galera vai querer triplicar quadrilho, 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 cara. Espero que vocês tenham cogido muito. Antes de terminar, a gente queria fazer um agradecimento muito especial para os nossos amigos da Panu Raro e os nossos, 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 nossos. Foda-se pelo estampo com a gente, inclusive Minusos, ficou um foda e a gente tá muito feliz com isso, né, Mônio? Eu tô feliz pra caralho. Então é isso aí, vai aqui na descrição, vai tá o link do Facebook do Vitor Flausina, que fez essas maquiagens da gente e também da Panu Raro, que a marca de camisetas artesanais deles, feitas com produturas à mão, são incríveis. Vai aparecer umas fotos pipocando aqui na tela em algum lugar. É isso aí. É isso aí. Então, é isso aí. Então se você gostou do vídeo Deixa aquele like pra ajudar a gente Isso ajuda muito na divulgação Compartilha o vídeo Favorita, sempre muito bom favoritar E o que mais? E falar do Thiago Duarte também Com certeza, nosso brother tá sempre aí Com a gente gravando várias paradas Thiago Duarte Vai sair vídeo logo logo com o cara Vai aparecer o canal dele aqui É isso aí Então, muito obrigado pra você que assistiu até aqui E valeu, falou Saúde Caralho, meu não tô na mesa, cara Saúde Lembrando que dia 31 de outubro agora Esse próximo dia 31 de outubro Vai rolar uma festa de Halloween muito foda Aqui no Red Show Tá na descrição o link do evento O link da fanpage do bar E é isso aí Cola que vai ser do caralho Vem com nós Vem com nós Agora sim, saúde de novo Saúde de novo Porque bebê é a melhor parte Nós Falou Uma dica aqui No meu copo baixo Meu copo old fashion Agora que a gente precisa 40 ml de licor de café É o segundo E o último ingrediente Então vamos lá Tchau 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 Tchau